Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem sou que era o Black, né Zé? Não. Testando a sensibilidade do Black. Todo mundo tá ligado que o Black é o rei da sense, né mano? O rei da sense é o rei da move, então vou tentar jogar essa partida aqui, dando muito capa. Peguei uma Thompsonzinha aqui. Ai, quase que eu caí ali embaixo. O Black, rapaz, ó. Gostamos como, ó. Ó, tem cara aqui, ó. Olha lá. Nossa senhora, é o Black, hein, rapaziada? Você já viu quem tá ronchando no C, parceirinho? Você já viu? Opa. O Black não dá peito. O Black não dá peito. Pera aí. Desculpa, Black. Foi mal. Vou ter que representar, porque o Black não dá peito, não é? O quezinho? Não, 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 não. Ó o Black, rapaziada. O quezinho? Não, 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 não. Deixa o like aí, rapaziada. Já que eu tô fazendo skin do Black aqui e tudo mais, mano, então vamos tentar fazer a voz também. Vamos jogar igual ele. Deixa o like aí. O quezinho? Lá ele. Não, 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 não. Vamos, pessoal. Vamos pegar essa tirolesa aqui e tentar encontrar mais inimigos. Opa. O quezinho? Não, 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 não. É, rapaziada. Agora sim, mano. Agora pegou só a capa, moleque. Opa, acabei de avistar um inimigo. Opa. Tudo uma questão de ser calmo. Não, 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 não. O quezinho? Rapaz, meu filho, tá emocionado? Eu ronchando de jeito no Black? Convencido. Tô emocionado. Ele, rapaziada, lançou uma move pra cima do Black. Logo, Black. Ele veio todo ronchante, rapaziada. Quando ele viu a skin da lenda, ele deve ter pensado. Fudeu, fudeu. Só quem é fã do Black, rapaziada, vai deixar o likezão e comentar aí. Tem cara lá na escola. Vou fazer... Vou inspirar no Black aqui até nem tudo, rapaziada. Até na voz. Hum, um adversário na escola. Opa. Opa. Pera. Vou colocar um gelo aqui porque eu não estou vendo meu adversário. Opa. É hora. O gás está... Você vai ter que vir ali, viu? Seu malandrinho. Oh, brinca. Brinca com o homem. E agora? O que você vai fazer? Não, 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 não. Por que não pegou os três capas, né, mano? Problema não é que agora vai pegar. Ele vai botar a cara agora. Um, dois, três e... Bora, meu filho. Mano, não tem paciência de ficar quebrando o giro. Senão eu ia quebrar o giro dele. É isso. O giro dele está quebrando sozinho. Hum. Não, 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 não. O quezinho. Rapaziada do céu, mano. Entrei inspirado aqui na lenda que eu estou com a sense do Black, né? É, ó. Usei a sense do Black e olha no que deu. Bora que bora, rapaziada. Pegar a safezinha ali porque esse gás está machucando, ó. Meteu o pé daqui, rapaziada. Fui. Olha a trocação ali, rapaziada. O segredo é ser... Calma. Pô, meu filho, não quero ir aí enrochar. Não sei, tem como você botar a cara e ir para o Black logo. Ó. Marra ela. O quezinho, rapaziada do céu, mano. Deixa o like aí. Ó, ó. Aqui é o Black, rapaz. Aqui é o nosso inteligente. Rei do joguinho, rapaziada. Esquece. Não, 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 não. Rapaziada, estou dando só na cara aqui. Aquele peito que eu dei lá no começo do jogo lá. Já foi até... Já caiu por esquecimento, meu filho. Porque depois disso foi só na cara, tá, rapaziada? Finalzinho de safe aqui. Nossa, eu já estou sem colete. Nem fui lutear a minha skill porque não compensava. Eu preciso de um colete, hein, rapaziada? Opa. Nossa, mentira, véi. Mano, eu fui a única kill do cara. Mas tá bom, mano. Bora, rapaziada. Eu vou tentar jogar agora uma salinha para representar mais um pouco aí o Black. Chamei os caras num V3 aqui, rapaziada. Era para ser um V4, mas não entrou. Então, só bora. É o Black, rapaziada. Ah, o cara vai de finalizar, galera. Que eu sei que esses caras vão se salvar. Um pouquinho. É o Black, rapaziada. O quezinho. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto